Fala galera, aqui Ken! Fala Vagabros Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e começando aqui falando da treta e das dancinhas do Fortnite Battle Royale que é uma parada bem, bem polêmica aí que já está meio que nesses assuntos polêmicos há um tempinho já e é o seguinte manos, nessa última semana o ator Donald Faison que faz um papel na série de comédia americana chamada Scrubs um fã perguntou para ele num festival nessa última semana para ele fazer a dancinha famosa dele e qual que é a dancinha famosa? É essa dancinha aí Bom, vocês perceberam que a dança do ator Donald Faison aí nessa série é exatamente igual a dança padrão do Fortnite Obviamente que a Epic Games se inspirou nessa dança desse ator para colocar na dança padrão aí do jogo e respondendo o fã, o Donald Faison falou o seguinte se você quiser ver a dança, jogue Fortnite, porque eles meio que roubaram essa merda, tá ligado? Ele falou mais ou menos assim, eu não tenho vídeo dele respondendo esse fã se ele falou de uma forma realmente bem, tipo, irritado e tudo mais mas pelo que deu para entender, o cara não gostou, né? Que a Epic Games mesmo que roubou a ideia dele e colocou no jogo sem dar os créditos Mas é o seguinte, o produtor executivo da série Scrubs, né? Que foi onde rolou essa dancinha aí o Bill Lawrence falou, né? Deixou claro que a Epic Games procurou permissão deles para usar as dancinhas e ele falou que tá tudo ok, tá ligado? Porque são apenas personagens dançando Ele falou que o Fortnite teve que perguntar, né? Para ver se usar as dancinhas no jogo seria uma forma legal, né? E justa aí do uso da dança E para ele, né? E para o pessoal aí que produziu a série, estava tudo ok Apenas o ator, né? Que fez a dancinha não gostou aí da atitude da Epic Games Mas, né? Pelo que o cara falou, a Epic Games procurou aí a produtora aí da série, né? Para saber se seria legal, né? O uso aí dessa dancinha no jogo E eles aprovaram Então não tem nada de uso errado conforme a lei Mas, obviamente, né? Que esse ator, né? O Donald Faison Não somente ele, né? Que tem a dancinha padrão do jogo Mas outros rappers também Que tem outras danças aí do Fortnite Que são totalmente inspiradas em alguns clipes deles Não gostam, tá ligado? E ele falou que ele não ganha dinheiro com isso, né? Não recebe dinheiro Digamos que uma porcentagem da grana que o pessoal gasta nos V-Bucks Nas dancinhas que são, digamos que Inspiradas nesses rappers aí e atores E, manos, essa polêmica já está há bastante tempo, né? Sendo falada dentro da comunidade do Fortnite E pra falar a verdade Eu não sei se isso vai dar algum problema para a Epic Games Eu acho que não, tá? Porque eles não iriam correr esse risco De se inspirar numa dancinha de um cara famoso Colocar no jogo E não correr atrás dos direitos autorais Eu acho que eles já sabiam que isso não iria dar algum problema Como eu disse Eles correram atrás da produtora da série para ver da dança Mas dos rappers e tudo mais Eles não foram atrás, tá ligado? Então eu acho que eles devem saber que isso não dá problema na justiça Ou algo do tipo Mas lembrando que isso é apenas das dancinhas Se eles colocassem a mesma música e a dança Desses atores e rappers famosos Aí sim eu acho que iria se enquadrar nos direitos autorais E eles poderiam acabar se ferrando bastante, né? Mas eu acho que isso não vai dar problema Já que a Epic Games é uma empresa grande E eles não iriam correr esse risco desnecessário Mas esses rappers e atores que criam as dancinhas E elas são colocadas no Fortnite depois Não gostaram da atitude da Epic Games E não ter colocado crédito para eles Porque a galera acaba relacionando a dancinha com o jogo E não com o criador em si, tá ligado? Por exemplo, quando você vê essa dancinha aí na rua, né? Você pensa Ah, é a dancinha do Donald Faison lá na série Scrubs? Não, você pensa que é a dancinha do Fortnite, tá ligado? Por isso que esses rappers e atores acabaram se estressando com isso Já que a galera pensa que realmente foi a Epic Games que criou as dancinhas Mas na verdade foram eles, né? E como eu disse Provavelmente se eles processassem a Epic Games por conta disso Eles não iriam ganhar essa causa Já que a Epic Games não seria burra o suficiente para correr esse risco desnecessário Mas pela parte ética e moral Eu acho que pelo menos a Epic Games poderia colocar na descrição do emote aí da musiquinha Uma parada, né? Que falando aí do rapper ou do clipe ou sei lá, do cerado que eles tiraram Só para dar uma referência, um crédito, né? Digamos que moral para esses criadores das danças Já que obviamente foi totalmente inspirado Eles só pegaram e colocaram no jogo E o pessoal que criou a dança não ganha dinheiro com isso E não ganha créditos também Eu acho que pelo direito moral A Epic Games poderia sim colocar na descrição pelo menos uma referência desses criadores Já que eles não são recompensados nada com isso E galera, outra parada que está repercutindo muito ultimamente Muita gente me mandou essa imagem aqui, manos Falando do pack da Twitch Prime O terceiro pack Já que já tivemos dois packs aí E o terceiro ainda não foi lançado E essa imagem está, digamos que, percorrendo a comunidade aí do Fortnite E manos, eu sei que parece ridículo para algumas pessoas Mas é óbvio que isso é fake, tá? É muito fake isso aqui Não terá ainda, não foi anunciado, né? O terceiro pack da Twitch Prime E muito menos será a skin de Natal, tá ligado? É muito provável que o terceiro pack do Twitch Prime Terão skins diferentes E não skins de Natal que foram lançadas do ano passado Não tem nada a ver, tá? Esse pack aqui da Twitch Prime é fake Muita gente está pensando que é verdade Mas não, manos Não acreditem em tudo aí Que vocês veem aí pela comunidade do Fortnite Principalmente lá no Reddit O pessoal acaba compartilhando muita coisa fake Principalmente essa parada da Twitch Prime Eu já vi acho que umas cinco imagens diferentes Do terceiro pack da Twitch Prime E esse aqui das skins de Natal É o que eu vi que o pessoal está mais acreditando Mas é fake, tá galera? É fake E o terceiro pack, como eu disse antes Não foi anunciado ainda Se você está esperando o terceiro pack Relaxem aí, mano Tenham paciência Porque no dia que ele for anunciado Eu vou fazer um vídeo, né? Falando dele, tá? Mas esse aqui é fake, tá galera? Esse aqui é super fake Não virou skin de Natal aí No pack da Twitch Prime E a última parada que eu separei aqui para vocês É a respeito da skin que foi lançada ontem Junto com a skin do Taro Que é a skin da Nara, né? Que é a versão feminina do Taro Só que, mano Não sei se vocês perceberam A skin feminina não foi encontrada Nos arquivos do jogo Não foi vazada, né? Antes aí dela ser lançada ontem Na loja Então a Epic Games realmente está escondendo Algumas skins aí Dos leakers, né? Para não deixar elas serem vazadas Meio que o pessoal se surpreendeu com essa skin Mas eu já vou deixar avisado, né? Que nem todas as skins são vazadas Aí nas atualizações, tá, mano? Como foi ontem no caso Essa skin da Nara E é possível que outras skins futuras Também apareçam na loja Digamos que de surpresa, né? Porque a Epic Games está investindo sim Contra aí os vazamentos de skins E danças, né? E itens aí do jogo no geral E eu vi que muitas pessoas Estavam ansiosas pelo lançamento Da skin do Taro, né? E foi vazado Que ele seria lançado ontem Mas Ele foi lançado junto com a versão feminina E muita gente se surpreendeu E acabou comprando A mulherzinha, né? Porque achou Mais bonita Mas no geral Achei esse casal Bem malucão aí Enfim, comente aí embaixo Qual você mais gostou Se é a versão feminina Ou a versão masculina E já que a skin do Taro Realmente lançou ontem, né? E ainda se encontra na loja Hoje Então aquele vazamento, né? Da loja Até o final desse mês de novembro E estava correto Então Vou falar aqui para vocês, né? O resto aí Dos itens que estarão na loja Em destaque Até o final desse mês de novembro Dos dias 26 de novembro Até o dia 28 As skins do Dia dos Namorados Tanto o Anjo Quanto a Torxinha Rosa Estarão na loja Também as skins dos hippies Tanto a masculina Quanto a feminina E também categorias do passe De batalha Do dia 28 Até o dia 29 A skin do Vicky, né? O Magnus Estará na loja Também a skin do Vampiro, né? Essa skin aí E além disso Também terão aí As categorias do passe De batalha Já que estamos já no final Dessa temporada E o último dia desse mês, né? Do dia 29 Até o dia 30 Terão na loja As skins de aranhas Tanto a masculina Quanto a versão feminina E também As skins, né? Da banda de rock E também O casalzinho aí, né? O cara e a mulher também, tá? Então fique ligado Caso você queira comprar Algum desses itens Ou se você conhece alguém Que queira comprar Alguma dessas skins Mande esse vídeo para ele Para ele ficar sabendo O resto, né? Dos itens que estarão em destaque Na loja Até o final desse mês de novembro Para ele dar aquela poupada Nos V-Bucks E outra parada bem interessante Na loja Que o pessoal está comentando É que na loja Tem dois itens Que o pessoal meio que fez Uma ligação, tá? Eu sei que não tem nada a ver Mas o pessoal está falando Muito sobre isso Que é a skin da Toxic Trooper E também A picareta plunja Aí o pessoal fez essa ligação Tipo de Toxic, né? De Toxico Junto com a picareta plunja De Ninja, né? Então fez tipo Ninja, que é o streamer, né? Tóxico, tá ligado? Porque, né? Como eu fiz um vídeo Falando disso Alguns dias atrás Teve aquela polêmica Do Ninja lá De ele ser tóxico E tudo mais E já queria falar aqui para vocês Eu vi que muita gente comentou Que o Ninja é tóxico E, mano O Ninja não é nem perto de Tóxico Tá ligado? É que ele é um streamer Super gigante E aquele caso Foi meio que uma explosão dele Tá ligado? Ele deve sofrer com Stream sniping A todo momento E, obviamente, uma hora ou outra Ele ia estourar Eu acho que a galera Tem que parar para pensar Que todo mundo, né? Passa por esses momentos aí De nervosismo, né? E tudo mais Então, é claro, né? Que essa parada da skin E da picareta Estarem na loja, né? De Toxic, o Ninja e tal Foi só uma brincadeira Mas eu acho que, né? O pessoal foi um pouco longe demais, né? Digamos que Massacrando o Ninja, né? Por causa daquilo Mas faz alguns dias, então Está abaixando aos poucos Tomara, né? Que daqui a um tempo O pessoal já esqueça isso, né? Porque realmente, para o Ninja Essa situação deve estar Bem, bem chata Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Daquele vídeo Se você quiser me apoiar, manos No Fortnite Lá na loja tem a opção Para você apoiar um criador E digitando minha pic tag BKSvagabos Assim como está na tela Você estará me ajudando muito Mas é sério mesmo Você não perde nada Você apenas A estar ajudando aí Um criador de conteúdo Que você gosta E eu ficaria muito grato aí Se você pudesse me ajudar Beleza, manos? E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E também vai estar Me ajudando demais Comente aí embaixo O que você pensa Dessa polêmica Das dancinhas do Fortnite Se Epic Games Pelo menos deveria dar Os créditos aí Aos criadores dessas danças Ou se você acha Que é frescura aí Desse pessoal E mande esse vídeo Para seu amigo aí Também para ele ficar sabendo Das fake news, né? Que o terceiro pack Da Twitch Prime E das skins de Natal É totalmente fake Para o pessoal Ficar um pouco mais ligado Aí no que é compartilhado De fake news aí Na comunidade do Fortnite Beleza, manos? Então é isso, galera Valeu, falôs Aquele abraço E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui